Não poderíamos deixar de estar divulgando a Casa das Alianças, que sempre está ao nosso lado e sempre está toda hora estendendo os olhos no futuro, através da oficina de música Cristiano Cesarino. A gente agradece muito a Casa das Alianças ao Regis Machado. Fiborífico predileto também, o Rubem Dic, que também faz parte desse grupo, Tati Eventos e Turismo, a Tati pediu para anunciar que no dia 25 de junho, a Cidade Cultural Embagé, para o pessoal que quer acompanhar o concurso de príncipe da 18ª região tradicionalista e tantos outros pacotes. É só procurar no site Tati Eventos e Turismo, multiobusto, pizzaria, ali na esquina da Uruguai, com a Olíma Grátia. Então a gente fica feliz, que em tempos, como a gente pode dizer, difíceis, ainda existem pessoas que o olham e com o incentivo da cultura. Vamos fazer uma música, aplausos, né? Vamos aplaudir para esse pessoal aqui que nos incentivou, né? Vamos fazer uma música... Para que se amamos, é verdade, né? Fazer uma música da Seara, de Carazinho. Um dos grandes privilégios que eu tive na minha vida, essa música é ser defendida pelo Joca Martins, uma melodia minha em parceria com o Fernando Soares, que eu vou cantar para vocês aqui, das primeiras participações, Santana do Ibramento cantar essa música, Cruzando a Corteira. A Corteira, de Carazinho. A Corteira, de Carazinho. E por sobra, de Carazinho. E por sobra, de Carazinho. A Corteira, 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 de Carazinho. É que o campo abraça quem nasceu pro campo E o patrão não sabe o que o peão é o rei Um dia se atora na boca da noite E as horas que passam lentas pra cruzar Relentro das vagas, ilumoso das trapas E o meu povo segue por diante da escada Vem dentro das casas, a cruzão da mordeira Onde o abrigo é o que buscava com o rito Um dos covelheiros que a distância hoje Descada pra direto pra indicar O caminho Vem dentro das casas, a cruzão da mordeira Onde o abrigo é o que buscava com o rito Um dos covelheiros que a distância não longe Descada pra direto pra indicar O caminho Onde o abrigo é o que buscava com o rito